Nome só atrapalha. Quando a pessoa tem nome, já começa aquela coisa. Sabe com quem tá falando? Sem querer você começa a ficar do jeito que querem que você fique. Você perde toda a liberdade. Mas você tem documentos? É, mais ou menos. É, eu escondo quando ficar lembrando todo o tempo que sou eu. Documentos passam no bolso. A pessoa não consegue relaxar, ficar à tona, a vida numa boa. Essa história de ser alguém é uma coisa do diabo. Uma praga. A pessoa precisa ser livre. Mas sabe por isso de parar? Me parar pra quê? Você mora na rua. Tá sujeita a um assalto, briga, nunca se sabe. Bobagem, eu entrei os documentos logo ali. Se precisar, eu vou lá e pego. Mas, mais, conta mais. Ele te levou pra casa, te beijou. Isso é coisa que se pergunte. Não me deixei. Fiquei com medo. Medo de quê? No meu tempo eu não tinha essas liberdades cãovidas que tem por aí. Depois fiquei pensando, né? E se ele resolve querer mais alguma coisa... E aí, não ia ser bom? Não. Eu ia saber o que fazer. Mas que boba! A senhora não disse que faz terapia? Faz terapia pra quê? Pra fazer bem. Pra se soltar, com certeza. Pra ficar mais solta. A senhora devia ter dado logo uma tratada no homem. E que o namorado a senhora ia ficar bem e não ia mais precisar de terapia. Mas eu adoro a minha terapeuta. Essa coisa de terapia vicia. Vicia? Vicia, sim senhora. A pessoa desaprende a viver. Qualquer coisa que faz tem que ir logo correndo contar uma terapeuta. O médico por lá da clínica queria que eu continuasse a frequentar duas vezes por semana depois que eu sair. Aí eu disse pra ele, ó, comigo não tem meio termo. O bem ele me dava alta, era melhor me deixar internada. E você voltou a beber? Claro. Eu dou jeito que eu sou. Eu sou uma mulher que bebe. Como é que eu posso dizer?